Lucas e Mateus, que alegria tão grande, voltar a tê-los aqui no Ponto de Equilíbrio. Prazer é nosso, Maria Helena, saudade. É verdade. Eu sempre costumo dizer com você o nosso equilíbrio. É bom estar com vocês para limpar o nosso caminho também. Está meio cheio de pessoas na frente, nós queremos dar uma limpada. É isso, não é, meu anjo? Vamos lá, então. Vamos ficar aqui. Lucas e Mateus. Já sei que o Lucas... Então, e música? Esta música nova? É música nova, é. É verdade. Que sorte a nossa. Que sorte a nossa. Essa canção tem uma história muito bonita. Então, conta lá. Nós, quando começamos a nossa carreira, a gente... Estou falando há 20 e tal anos atrás, quase 30. Não parece, não parece. Não precisa falar tanto assim, não é, Mateus? Não, mas nessa música aconteceu isso. Tinha dois menininhos, pequenininhos assim, e nós fomos fazer um show numa cidade, que era um chinásio. E aquilo estava cheio, e antes de começar o show, chega uma mãe com duas crianças. Falei, olha, eles são muito fãs de vocês. Será que eles não podiam cantar uma música acabando a de vocês? Falei, lógico, podem, podem. E chama Fernando Henrique e Gabriel, né? E Gabriel. E, bom, os meninos cresceram, viraram grandes compositores, cantores, e são da nossa região. Uma cidade ali perto chamada Damantina. E eles fizeram essa canção. E depois nós ficamos sabendo que um deles teve câncer. Que é o Fernando. Que é o Fernando, que é o grande compositor, e ele tinha acabado de fazer essa música. Ele fez antes de falecer. É, depois de falecer é difícil fazer música. Não, aí é. Ah, tem pessoas que mandam, né? Ele fez e gravaram no Brasil. Aí nós encontramos o irmão dele e falou, olha, o sonho nosso era vocês gravar a música da gente e tal. E quando nós ouvimos essa música e ficamos sabendo que era deles, a gente ligou pra ele e falou, olha, não vamos não sair em Portugal. E isso marcou muito pra nós, porque você vê dois menininhos abrirem o nosso show e de repente ficam sabendo... E foi um dos três vezes que fizeram isso. Eu acho que na época eles deviam ter nove, dez anos. Nove, dez anos, é. E eu falei, eu... Querendo cantar... Novíssimo, com 22 anos. Muito jovem, né? Foram um bom compositor. Essa música que sorte é nossa, o Fernando fez, inclusive, antes de acontecer. Maravilha. E é uma homenagem que vocês fazem. É, exato. E a canção é muito bonita mesmo. A canção é linda. É muito. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não. E não foi por acaso. Se o amor bateu em nossa porta, que sorte é nossa. É bonito, é? Muito bonito, muito bonito. É bom para vocês também, quando cantam uma música que tem como refrão um final feliz, não é? É. É muito bom. A gente também expressa, geralmente no amor, quando a gente faz uma canção também, como a gente fez a próxima que a gente vai cantar daqui a pouco, tem que deixar um pouco feliz, né? A pessoa depois tem que dar certo. O negócio vai ficar longe, não dá não. Igual essa menina que ligou aí agora para você e tal. É bacana, porque todo mundo procura um novo amor, não é? Até eu. Até o Lucas está procurando. O Lucas, olha o Lucas. Oh, Lucas, não me diga. O Lucas deve ter assim, oh, sei lá. Um monte de homens atrás. Mas, Maria Helena, para mim, a pessoa que eu estou procurando tem que ter barco e motor, porque se não tem barco e motor, não adianta. Eu gosto de pescar. Vai ser difícil achar uma mulher que tem barco e motor, né? Pois vai, vai ser. Por isso que ele está solteiro até hoje. Pois é, pois é, pois é isso mesmo. Estas duas novas músicas estão a divulgá-las agora em Portugal, não é? E elas são muito, muito românticas. Como está a ser a receptividade do público português? E brasileiro, porque é que há muitos brasileiros. Nós começamos a divulgação há pouco tempo, não é? Em sentimentos. É, chegamos semana passada. Ah, muito bem. É, chegamos quarta-feira passada. E a gente começou a divulgação agora. Mas nós fizemos um show sábado aqui perto de Lisboa, numa casa. E na segunda vez que a gente já cantou a música de trabalho, a pessoa já estava cantando o refrão. E espera que esse 2019, que nós já estamos, seja um ano, assim, de muito sucesso, não só para o Lucas Matheus, mas para muitas. O refrão é muito fácil, assim. Eu estou pedindo para você ficar Amor, amor Amor, amor E em teus braços quero me entregar Amor, amor Amor, amor Eu estou pedindo para você ficar Amor, amor Amor, amor É tão simples Esta música está também numa novela, não está? Está, ela entrou numa novela do SBT Faz três meses que a novela está ali no ar E essa novela vai ficar dois anos no ar É uma novela mais ou menos infantil E sempre os personagens vão trocando E a música vai tocar durante dois anos Começou agora a novela Chama As Aventuras de Poliana E é um prazer para nós poder estar lançando essa música lá E como é sentir, assim, ouvir a música numa novela? Como é que é? Olha, eu tive... Nós tivemos o prazer de ouvir É uma coisa, assim... É gratificante, né? Muito bom É uma coisa legal você saber que você compôs aquilo e... E é difícil também E encaixou no personagem É muito difícil, Brasil É muito competitivo esse mercado É muita gente querendo colocar uma música na novela Porque é importante, né? E tem coisas aí que vai entrar também Pro próximo ano e outros canais A gente tá compondo algumas coisas diferentes É, vai ter muita novidade Se Deus quiser, né? Deus quer Então vocês trabalham pra isso Depende da gente Deus ajuda a quem se ajuda É verdade O ano passado A gente lançou essa canção Fala assim, ó Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora Não chora E não pede perdão Chora pra caramba E não pede perdão Você foi a culpada Nesse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Por favor, não implora Porque homem não chora Chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Chora escondido Chora pouco As pessoas As pessoas encontram convosco Portanto, vão ter convosco Contam as histórias deles E depois vocês também se inspiram Para fazer letras Não tenho dúvida É? Já teve muitas letras Já chamaram nós de urubu Que fica em cima da carniça Só para ver o que acontece É, mas às vezes acontece Muitos casos, né? De amor Desilusões Que acontecem mesmo Sim, claro Que a gente vê Às vezes a pessoa fala para você Alguma coisa contando E então, bom O Matheus é mais o Inspirado nessas partes De fazer Ele só Pegar as coisas ruins Para virar música Enquanto ele não acha Mulher com barco motor Eu fico compondo Não, mas é muito bacana Isso é gratificante Você Você se inspirar Às vezes Porque acontece, né? A pessoa chega Porque foi que você está triste Aí, pô Deixei minha namorada Fui embora Da minha Não é só o lado romântico Que A pessoa às vezes Emigra Chega lá no outro país Para tentar a sorte Conta a história para a gente O que passou E a gente grava muita coisa Isso aí, né? E depois As pessoas chegam perto de vocês E dizem Enquanto você está a contar Esta canção Parece que está A falar da minha vida Exatamente É por isso que bate Algumas Muitas coisas Quando você cria Talvez você tem que criar Em cima de casos Que acontecem Raramente Raramente não Todos os dias No amor Que às vezes você canta Uma música E pega todos, né? É o cotidiano É o cotidiano Ele compõe mais Música romântica Eu faço algumas coisas Às vezes surge sambas Na minha casa Eu faço Já fiz alguns sambas E teve um samba Que eu fiz agora No último ano passado Que foi de um amigo Que foi na minha casa Vizinho E contou a história Bebendo leite Sim Leitinho Sim, sim Cachaça E ele contou a história De como conheceu A mulher dele Que foi Eu achei muito assim Quando ele saiu Eu peguei o papel E a caneta Passei tudo E fiz a música na hora Assim Foi rapidinho A história, né? É por isso que eu falo Assim Às vezes é bom Você ouvir um amigo Para ver o que ele tem Para falar Às vezes vira música É verdade Muito bem Que maravilha Agora Diga-me uma coisa Já tiveram cá Um tempo atrás Exato O que é que vocês Entretanto Deram um grande conserto Não foi? É, foi no Coliseu do Porto Eu queria recordar Um pequenininho Foi a concretização De um sonho São 25 anos De carreira Nossa E foi Registrado tudo isso No Coliseu do Porto Foi um show Ao vivo Com orquestra E com cordas Com tudo Foi muito legal Muito bacana Se você não tem o DVD Procura saber Lucas Pede passando Da espacial Que ela te arruma 25 anos de carreira 25 anos Foi lindo Foi no domingo À tarde Super lotado Poxa Foi gratificante demais A gente tem muito Que agradecer Ao público português Aos imigrantes Porque vê Você tem uma ideia Vieram gente De Olha Da Suíça De Luxemburgo De Luxemburgo Dos Estados Unidos Do Canadá Da Brasília Dos Açores Da Madeira Uma coisa assim Muito legal Juntamos muitos amigos De fãs De muitos anos Especialmente Do Brasil E era muita gente Do Brasil E era muita gente do Brasil Então isso é muito gratificante E que músicas é que vocês escolheram? Quais são aquelas músicas principais Que vocês sentiram que deveria fazer parte Destes 25 anos de carreira? Olha, uma que a gente sempre canta Que é uma maneira de agradecer o público O nosso público Por tudo que tem feito por nós Porque nós não somos nada assim Lucas e Matheus não representam nada Se não for eles O nosso público Nossos fãs E os fãs Porque essa vida de cantor Parece ser fácil Mas não é E é por isso que a gente canta assim Para eles Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por vocês Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto É por vocês Que nós cantamos Que coisa mais linda Nós vamos mesmo A gente frequenta muito Tem muitas coisas no Canadá Nos Estados Unidos Fora as ilhas Europa Então a gente viaja E vai De acordo com a gente vai podendo E nós vamos fazendo As vezes tem uns lugares que as pessoas contratam e falam Mas tem certeza que tem gente aí que gosta do Lucas do Mateus Vamos colocar as ilhas das Bermudas Vamos colocar as ilhas das Bermudas Ilha Vitória que é Vancouver Pra aqueles lados assim É gratificante saber Que existem Onde a música vai né A música não tem fronteira né Que ele fala Atinge o coração das pessoas de onde Deram concerto no Porto E agora em Lisboa Para quando É É a nossa meta agora Junto com o pessoal da nossa equipe Da espacial Da espacial É Acho que é Festival Lusofônico Que acontece Em maio E Vai ser aqui em frente O Colombo Tem um espaço ali muito grande Eu não conheço o espaço Mas o empresário quando ligou Falou Vai ser Então vai ter Brasil Vai ter O pessoal Outros países da África Portugal Vai ser uma união de São dois dias Sábado e domingo Não sabemos a data ainda Porque foi me contactado agora Mas a princípio está indo bem As pessoas agora ficam à espera Ansiosas Porque adoram vê-los cantar Realmente é maravilhoso Se vierem cá Já sabe Tenho sempre a oportunidade De vos ver Vocês vêm em Lisboa E eles querem ver E então vão ter essa oportunidade Exatamente Esse show que nós fizemos Sábado agora Foi numa casa E a casa cabia Quase duas mil pessoas E realmente não coube Todo o povo O pessoal ficou para fora Ficou gente com raiva E tal Mas a gente vê isso O legal do artista é isso Você saber que Sua música realmente Está atingindo as pessoas E foi um show magnífico É muito bom Inclusive A gente falando Sobre as músicas Que você perguntou Maria Leandá Nós cantamos no Coliseu Teve uma das músicas Do começo Do início Que é muito bom relembrar É Foi Não precisa falar o ano Não sei porquê Me entregando de mão em mão Mas esse alguém Que você tem Só brincou com o seu coração Não pense mais Estou aqui Tanto amor Não se esquece Sofrer pra quê? Chorar por quê? Ele não te merece Volta logo e não me deixe Nunca Nunca mais Volta logo e não me deixe Nunca Nunca mais Volta logo e não me deixe Nunca Nunca mais Que maravilha! Mas é que não canta só romântica, né? O pessoal fica já cantando de tudo. É, cantamos também coisa mais mexida. Estou cantando lá uma coisa mais mexida. Vamos lá. Não quero cheirar a tua batalha mais. Não, não tem barreiras. Não, tem muita coisa assim. Pegue sua tralha, põe na mão a pé na estrada E vamos embora, e vamos embora Dá uma raseira de verdade na saudade E não chora, e não chora Tudo colorido, uma chuva de mulher Vamos cair dentro, porque fora não dá pé Chegou a hora Dá um pontapé na solidão, só tinha emoção E vamos embora Dá uma raseira de verdade na saudade E não chora Tudo colorido, uma chuva de mulher Vamos cair dentro, porque fora não dá pé Chegou a hora Amizade no coração E uma cerveja na mão Todo mundo grita A galera agita, é só animação Amizade no coração E no peito uma paixão Seja uma criança Entra na festança Tira o pé do chão Que maravilha Que maravilha Bem, eu ia pedir para vocês ficarem aqui amanhã toda Não pode ser A gente fica A gente fica Não tem problema É só falar Olha essa equipe toda que está aqui A gente já tivemos o prazer de conhecê-los há muitos anos E para nós a gente chega aqui já é uma família São pessoas que tem um carinho muito grande por nós Nós por eles Então é sempre um prazer poder estar aqui Principalmente no seu programa E nos outros programas também que tem aqui na SIC Obrigado a essa casa maravilhosa Que você nos recebeu de braços abertos Obrigado a você Muito obrigada O pessoal já vai buscar a gente no carro Correndo Vai de baquiagem Calma gente Nem chegamos Obrigado Todos nós admiramos muito o vosso trabalho Muito obrigada Obrigado Maria Helena Foi maravilhoso Obrigado pelo carinho Muito obrigada E agora vamos ficar Maria Helena muito obrigado Muito obrigada Depois eu quero que você Vê a minha vida Está complicada Quero Mas se for para limpar a nossa vida Não limpa a parte do dinheiro não Já estamos limpos já Pelo amor de Deus Volta a volta Meu querido Então vá Vamos ouvir uma nova música Vamos lá Essa que está na novela Poliana As Aventuras de Poliana Muito bem Vamos então Lucas e Mateus São 5 euros Obrigado